É, meus amigos, o farm aqui não para, e hoje nós basicamente iremos ir do mundo atual em que estamos até o último mundo. Eu não sei quantos mundos faltam, mas isso a gente consegue ver aqui rapidinho, onde hoje nós iremos passar um, dois, peraí, peraí, que é muito difícil esse momento aqui pra mim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze mundos de uma vez só, em um único vídeo. Então, eu já andei farmando um pouco e, obviamente, que eu não sou bobo, eu já vou pro próximo mundo, porque vocês sabem que, tipo assim, mano, conforme o mundo à frente, mais fortes são os personagens. E, tipo assim, né, eu dei aquela farmada pra aproveitar e, deixa eu ver, nossa, aqui é 90 milhões, mas eu tenho bastante, né, money pra poder farmar aqui. Então, eu já vou fazer o seguinte, já vamos ser esperto e eu vou aproveitar a mochiloca aqui, já vou usar um boost da sorte pra poder girar e ver se vem uns personagens melhores. Porque, sinceramente, não compensa muito eu tentar girar, ficar pegando mítico agora desses mundos que são mais fracos, sendo que lá na frente, tipo, os míticos tem um level bem maior e são bem mais fortes. É, então não vale a pena não. Aqui compensa só eu dar essa giradinha básica pra eu tentar pegar uns personagens melhores e daí eu conseguir dar mais dano. Ó, acabei de pegar um lendário, vi ali pelo pitch em cima. Cara, eu poderia ter sorte de poder pegar um mítico aqui também, né, seria agora demais. Mas eu não tenho essa sorte, eu já gastei minha sorte no outro vídeo onde eu consegui fazer essa proeza. Mas nesse aqui é quase 100% certeza que eu não vou conseguir fazer isso. Vindo lendário já tá bom, porque daí a gente já forma um time de lendário e tá tudo certo. E, cara, vamos que vamos, porque hoje a gente tem que acelerar, porque se a gente quiser completar todos aí os mundos, a gente vai ter que começar a correr. E, ó, a gente pelo menos pegou... Tá, vamos dar uma olhadinha aqui pra ver como é que... E eu acabei vendo aqui os personagens que vieram, né, tipo, eu acabei tendo um pouco de azar, não peguei muitos personagens assim legais. Mas o que mais deu dano aqui, que tá dando dano é o Baka, né, 5.1 quilhões. Tem aqui a Maibeline, aonde tá dando 4,6, 4,2, né. E o nosso lendário tá dando 2,6. Fazer o que? Acontece. Ele não veio no level tão alto, então o Príncipe acabou vindo dando menos dano, né. Ah, nessa vez eu não tive tanta sorte. Aí eu vou ter... Vou ficar um pouco triste, né. Não tive tanta sorte pra poder pegar, tipo, um personagem tão da hora. E eu não vou querer ficar, tipo, girando toda vez, fazendo as coisas, porque vocês sabem que eu quero passar logo. Então, vou farmar aqui, aproveitar que eu ainda tenho mais 50 minutos. Eu acho que eu vou passar mais um... Mais um bônus de damage. Pera, se eu tiver, porque eu não tenho. Meu Deus do céu, aí é tristeza, hein. Bom, depois que esse bônus de damage acabar, aí eu tô lascado. Porque com esse bônus de damage acabando, tipo, meu dano vai ser bem menor. Então, assim, acontece, né. Bom, de qualquer jeito, vamos aproveitar o quanto tempo a gente tem pra poder farmar o máximo de yen e dar o máximo de dano possível. E lembrando, já anota o valor de dano que a gente tá dando agora, porque a gente ainda tem mais 14 minutos pra passar. Esse é só o primeiro. E vamos ver com o quanto de dano a gente vai terminar nesse vídeo. E, bem, algumas pessoas falaram pra eu fazer uma coisa, então eu vou realmente fazer essa coisa pra ver se dá certo, né. Vamos ver se isso funciona. Pelo que eu entendi, parece que eu tenho que ir pra uma tal de incubadora. Deixa eu só ativar os meus personagens aqui, porque eles vão ficar atacando tudo igual uns malucos. Tá, isso daqui não é uma incubadora, isso aqui é o sacrifício. Eu acho que... Ah, eu acho que isso aqui é incubadora. Onde vocês falaram pra eu deixar os meus lendários aqui, né. Os meus secretos, na verdade. Bom, o que que isso vai acontecer, eu não sei. Mas, ó, eu vou deixar aqui o Jaden Benauti. Incube. Tá, tá incubando ali. Não sei se é essa a ideia, mas vocês falaram pra eu incubar os meus secretos. Então tá incubando agora! Vou deixar eles aqui. E vamos lá, vamos colocar o outro aqui também. Vou colocar todos, um em cada incubadora. Incubate. Ah, eu acho que tipo, cada um vai pra aquele level, é isso? Hum, porque tem incubator. Hum, acho que faz sentido. Pera, se eu colocar o Boros aqui. Tá, não sei se é isso, mano. Enfim. Vocês falaram pra deixar na incubadora. Tem muita coisa do... Do anime Fighters que eu tenho que voltar, aprender aí, a pegar. E esse daqui? Cadê esse incubador aqui? Que level que ela é? Ah, eu acho que é tudo a mesma coisa. Acho que eu tenho que upar as incubadora, né. Bom, vamos deixar o outro aqui e tá tudo certo. Tem coisas ainda que eu ainda vou ter que acabar aprendendo. Então eu vou deixar ali incubando, né. Se é isso. Cara, e pra mentirar, como é que funciona? Se eu vim aqui... Nossa, o negócio vai muito rápido, mano. Caramba, o negócio... Pera, e que level que meus personagens estão atualmente? Nossa, tá indo muito rápido. Tipo, é tão rápido assim. Caramba. Nossa, mas tipo, tá... Isso aqui tá consumindo o meu money, né. Eu acho. Será que o Boros, hoje em dia, ele consegue ser melhor do que os personagens que eu tenho? Caramba, agora fiquei na dúvida, mano. Eu vou deixar isso aqui pra ver até quando ele vai. Tá, eu achei que talvez isso aqui seria mais rápido. Mas enquanto o tempo vai passando aqui e as incubadoras vão funcionando, eu já vou fazer o seguinte. Já que eu tenho a oportunidade de ir pra novos locais, é isso que eu vou fazer. Então, deixa eu simplesmente vir aqui e eu já vou liberar o próximo local que ele tá custando 90 milhões, né. Eu acabei meio que deixando o meu personagem farmando um pouco e ele farmou bastante. E olha, eu posso até pular esse lugar aqui e já ir pro próximo que isso é uma coisa maravilhosa. Eu só não sei se eu vou ter muito money ou sufici... Nossa, agora é zero ver... Z, cara! Z, é zilhões? Meu Deus do céu. Olha onde eu vim parar. Tá, vamos deixar os nossos personagens aqui batendo. Deixa eu já colocar eles pra atacar automático. E eu já vou... Nossa, mano. Não vai dar pra girar nada, tá? Mas eu vou girar alguma coisa, tá? Pelo menos isso. Vamos deixar girando aqui. Pra gente... Opa, veio um lendário ali. Já vi. Legal, legal, legal. Se a gente tiver muita sorte, veio um mítico. Mas isso daí eu já apaguei da minha vida, né, mano? Que conseguir mítico aqui assim fácil... Não vai... Não vai vir, não. Eu vi que veio um brilhante ali. Tá ok? Pronto. Nossa. Eu tô vendo que eu não girei muita coisa. Mas provavelmente esses personagens já vão ser bem melhores que o meu. É. Um... 26 quadrilhões de dano. 33. 21. Mano, isso aqui é a pura ignorância, cara. É a pura ignorância. Bom, eu vou ver se eu pegar aqui os personagens desbloqueados. Eles não dão nenhum level do meu personagem, mano. Triste a vida. Bom, mas agora pelo menos eu tô com os personagens melhores. E eu acho que eu posso, tipo, começar a farmar de novo. Tipo, eu acho que tá dando bem... Nossa. Eu tô dando, tipo, 1 vírgula... Tô dando 2 milhões de dano. Pra quem tava achando que os meus 200 quadrilhões ali eram muita coisa... Agora eu quero ver assim. E eu também já perdi os meus bônus aqui. Então é algo que vai me dar um pouco de atrasada, né? Porque eu meio que já tinha os bônus aqui que poderiam me ajudar. Agora eu não tenho. Então... Bom, faz parte. E olha, eu tive que dar uma ousada aqui. Porque o negócio tava difícil. Eu acabei roletando mais alguns personagens. E veio alguns personagens até interessantes pra mim. Por isso que eu decidi mostrar pra vocês. Eu tive a sorte e fui abençoado de conseguir aqui o Klang, né? Que ele é o mítico. Que, mano, 78 quadrilhões. Gosto demais. Veio a Cassandra aqui também, que ela tá com o Strong. E tem mais alguns personagens por aí, né? Que... Enfim. E agora eu vou aproveitar... Ah, eu não vou sair daqui porque o Apeman tá tomando dano. Eu queria muito... Ah, eu vou ver. Eu sou curioso. Se perder ali o personagem, não sei se perde, mas tudo bem. É, eu vou pra primeira incubadora que eu fui. E eu quero ver quantos levels já tá o meu personagem que tá lá, né? Porque eu deixei. E eu não... Tipo assim, não fui ver. Vamos ver aqui quantos levels ele tá. Nossa, 212. Tá demorando. Quanto tempo? Demorando 3 minutos cada viscliupa de level. É, eu acho que hoje a gente não vai conseguir ver e colocar eles em ação. Até porque pra conseguir chegar no level que a gente tá, tem muito chão pra poder andar. Ó, tá. Eu achei que aqui era... Ó, tem outro incubator aqui. Essa daqui a gente deixou algum? Não. Então vamos deixar alguma coisa aqui, pô. Cadê, cadê, cadê? Tem alguma coisa que a gente pode deixar? Vamos deixar por raridade. É, eu acho que não tem nada que a gente pode deixar. Os meus personagens antigos estão tudo aqui pra baixo. Ahn... Cara, o pior é que eu nem lembro. Balde... 8 bilhões. Eu acho que eu vou deixar você. Eu nem... Eu nem lembro o que que é o melhor aqui. Tá, eu vou deixar você porque eu não tenho outra... Outra opção pra poder deixar. Fica você ali. Agora é voltar pra lá e continuar formando a minha grana, mano. Ai, eu jurava que eu achei que eu ia ter dinheirinhos. Que eu ia ter muito... Ah, o bicho despawnou mesmo. Aff. E agora chegou o momento de a gente passar pra próxima... Ilha, né? No nosso próximo mundo, né? Ilha é o mundo. Essa, eis a dúvida. E, ó... Já tá chegando mais perto. Agora a gente tá na Vila dos Heróis. E, ó... Nossa, é... Três bilhões. Tá, não é tão distante, né, mano? Não é tão longe. É, eu poderia passar direto. Mas eu acho que é bom eu dar uma giradinha. Roda, roda, vira. Vamos dar uma giradinha aqui. Vamos ver o que a gente consegue. Ver se a gente consegue alguma coisa boa, ó. Ver se a gente pelo menos consegue um lendáriozinho. E eu vou fazer o seguinte, mano. Eu tenho o boost aqui de luck. Eu vou usar. Porque daí pelo menos dá uma ajudada, né, mano? Deixa eu colocar o som. Porque eu acabo tirando o som. Porque, mano, eu juro que eu não aguento esse negócio clicando na minha cabeça o tempo todo. Então eu acabo tirando porque, pô, mano... É sacanagem. E, ó... Não é possível que eu não consegui um lendário. Eu consegui um mítico. Eu consegui um mítico. Eu consegui um mítico, mano. Eu vou rodar até dar um zilhão ali. E já tá gode, mano. Já tá maravilhoso. Mas, cara, eu consegui um mítico, mano. Ô, coisa boa. Tá, já vou parar aqui. E vamos one keep all e equipe os best. Nossa senhora, tá tudo lá em cima. Deixa eu ver aqui. Nossa, 266 quilhões, cara. Meu, é muito damage. É muito, muito damage. Bom, vou aproveitar eles aqui agora pra poder atacar o parceirinho aqui. Vamos ver quanto de dano ele vai estar dando. Cara, eu não sei se eu giro mais. Eu acho que talvez não valha a pena ficar girando tanto, não. Vou formar o tanto de money. Eu, na verdade, seria bom se eu tivesse, tipo, um... É que esse boostzinho de money aqui não vai durar muita coisa. Talvez eu use. Talvez não. Mas, enfim. Logo, logo a gente passa pro próximo mundo. E, assim, mais um mundo. O Império Feiticeiro, com certeza. Já vamos pra lá. E, olha, eu tô com 11... Nossa, 9 zilhões, cara. Não, 16 zilhões é a vida do infeliz aqui. Mano, a cada momento que passa, tá mais difícil, mano. Eu tô começando a ficar triste, cara. Limite Breaker. Tá, eu faço a mínima ideia do que seja isso aqui. Tem algumas coisas... Como eu posso explicar? Tem algumas coisas que eu não faço a mínima ideia do que realmente tá acontecendo. Agora eu preciso de uma boa quantidade pra poder ir pro próximo mundo. Mas, olha, antes o que tava faltando vários mundos, agora, tipo, tá faltando menos vários. Bom, vou girar aqui um pouquinho. Aproveitar que eu tenho um pouco de grana. Porque, cara, não tem jeito. Você precisa pegar uns personagens. Porque o dano desses personagens aí é, tipo, bem mais forte do que os do personagem do mundo anterior, né? Mas eu não tenho tanta grana, assim, pra poder girar tanto personagem. Então, mano... Ó, nem deu pra girar. Deu pra pegar dois lendários. Dois, dois. Mas tá bom, né? Tá bom já, alguma coisa. Vamos ver aqui se pelo menos... A The Rain. Esse daqui eu peguei agora? Pera, isso aqui é o quê? Nossa, 400 quadrilhões, cara. É muita diferença, mano. É muita diferença. Tipo, os personagens é, tipo, bem mais forte, mano. Tem que roletar, não tem jeito. Bom, agora eu vou ficar aqui por mais um tempo. Pra... Poder formar grana, juntar 10 milhões. E picar a mula daqui. E mais uma ilha será ida de Vasco agora, pois estamos indo pra nossa próxima Incredible Ilha, né? E, nossa, 30 milhões, cara. A cada dia que passa eu percebo que o tanto que eu ganho, mano, não serve pra nada. Tá? Deixa eu só colocar o som aqui, porque pelo menos aqui eu gosto de ouvir o som. Já quando tá ali essa criqueira, eu não gosto. Ó, já veio alguns... É pelo menos um lendarinho. Manda um lendarinho pra nós ficarmos felizes aqui, mano. Ó, tá vindo só a tristeza, hein, mano. Tá, veio um lendarinho, porque já... Ó, quando faz o barulho ali, quer dizer que vem alguma coisa boa, né, mano? Então já vamos mudar o One Keep, equipar os melhores aqui. E, ó, nossa, 810 milhões, cara. Olha a diferença, tipo... Um elhão! Meu Deus, ó, esses daqui que é do, tipo, do negócio anterior, tá dando 740, cara. Ai, ai, mano, bem melhor ficar girando aí os personagens mesmo, não tem jeito. Bom, o negócio aqui é ficar farmando, né, aproveitar o momento. Ah, inclusive deixa eu dar uma olhadinha, que eu descobri que aqui embaixo dá pra ver os cabrinhas lá que tá na incubadora. É, eu falei, acho que hoje a gente não vai ver eles tão cedo. E mais uma vez, mais um mundo passado. E nós estamos aqui ainda firmes e fortes. E agora... Pera, isso aqui parece o primeiro mundo, cara. Parece que eu tô tendo um déjà vu. Tá, peraí, vamos fazer o seguinte, então. É... Deixa eu girar aqui e torcer pra que alguma coisa venha. Deixa eu também usar aqui o meu lockpot, né, tipo, meu lockpot humilde, porque é o que eu tenho. E torcer... Ó, já veio alguma coisa boa ali, mano. Já veio alguma coisa. Quando já vem esse... Dá esse barulhinho, já quer dizer que vem alguma coisa legal. Nossa, mas meu dinheiro tá indo, tipo, igual o capim, né, mano? E eu acho que eu não vou pegar um lendário, cara. Não é possível que eu não vou pegar um lendário. Eu tô pegando como um brilhante. É, eu não peguei um lendário, mano. Nossa, essa girada aqui não foi muito boa não, hein. Só tô até vendo, mano. Tá, ó. Pera, isso daqui eu peguei agora? Eu peguei um mítico agora? Ou esse daqui é um mítico que eu já tinha? Ixi, agora fica a dúvida, cara. Pera, Lily. Não, eu peguei um... Então tá, né? Então tá. Nunca mais reclamo. Muito obrigado. Muito obrigado. Tô dando dano agora a aproveitar a vida. E, mano, deixa eu ver o seguinte. Cara, olha, eu tô quase chegando aqui na última abazinha. A gente tá no mundo 35. A nossa jornada continua. É, não sei o que eu vou fazer. Talvez tem o pessoal falando pra eu poder fazer um trial. Não sei se eu vou... Mano. Aí que a gente pergunta. O que o menino tá fazendo da vida é dele. Porque pra ter um negócio desse aqui, ele não tá fazendo nem nada. Bom, vamos embora porque, mano, ainda falta muito pro último mundo. Bom, então vamos aproveitar porque eu acabei de um trialzinho ali daquele jeito pra ver se eu farmava um pouco de charge pra poder ativar a trade. Só que não deu muito certo. Então já vamos abrir aqui o abismo. E se a grana já for suficiente... Nossa, o pior é que é 350 mango, né, mano? Bom, de qualquer jeito, não vale a pena eu tentar ficar derrotando esse personagem com os personagens que eu tenho. O melhor é eu dar uma giradinha. Então só pra eu poder ter um pouco mais de sorte... Deixa eu já ativar aqui o boostzinho de sorte. E vamos ver o que que acontece. Mano, veio o mítico de primeira, mano. Ai, eu tô muito sortudo, mano. Não é possível, cara. Simplesmente veio o mítico de primeira, cara. Tá, aí o azar começou a vir, né? Bom, eu vou girar, acho que pelo menos até os 100 zilhões ali. E depois eu simplesmente dou uma paradinha, né, mano? Porque eu não sei se vale a pena eu gastar ou descer muito o meu money. Até porque ficar pegando o mítico, ficar perdendo as coisas aqui, tipo... Não vale muito a pena. Então acho que vale mais a pena a gente segurar o nosso money e, né, acabar indo pro próximo mundo do que ficar aqui. Bom, tem mais 50 zilhões. Eu não vou... Eu vou girar até só 100 zilhões mesmo, que eu acho que é o melhor a se fazer, né, mano? Eu acho que até lá eu espero que eu consiga pelo menos mais um ou dois lendários pra poder ajudar aí no meu time. Mas, ó, que level que eles estão vindo? 351. Já é um level muito... Ó, veio mais um lendário. E é um level muito bom. Ah, 110 zilhões. 105 zilhões. Tá, aqui pra mim acabou. Não vou... Não vou girar mais também, não. Vamos pegar agora os personagens que vieram. Vamos desequipar todos esses, desequipar os melhores. Mano, olha, 19 zilhões, cara. É muita coisa. Muita coisa. E estamos quase, meus amigos. Quase. Agora vai ficar faltando apenas 5. Já vou liberar aqui o... O próximo... Ué, por que que eu não tô conseguindo... Eu quero liberar aqui? É... Eu tenho dinheiro? Por que que eu não posso ir para o... Ah, é porque é o falso paraíso. Eu ia falar por que que eu não posso ir para... Mas é o falso... É. É. Cara. Um ilhão! Ah, não, mano. Pô, cada vez ali o negócio fica difícil. Cadê as coisas fáceis? Eu gosto de coisa fácil. O que é difícil... O que é difícil... O que é difícil me... 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 Intre... Nossa. Intristece. Tá difícil até de falar. Bom, vamos usar aqui. E... Vamos lá, né? Torcer para que a gente tenha sorte aqui. Se eu peguei Mítico das outras vezes, né? Eu poderia ser abençoado e pegar aqui também, né? Porque daí as coisas ficam mais fáceis para mim, né, mano? Veio só um lendário. Tem chance de eu pegar... Ó, veio outro lendário. Outro lendário. Poderia ter sorte de pegar um... Sortar um Mítico na nossa ali, né, mano? Tá, mas veio quatro lendários. Já tá ótimo, já. Meu dano... Veio mais um. Legal. Eu tenho quatro... Quatro lendários. Não, já tá... Gosto demais. Já posso equipar. Cara, é engraçado que tipo... Meus Mítico não duda nada, né? Nossa, mas tipo... Quarenta e oito... Ele... Cinquenta e sete... E... Tipo, eu já não sei... Eu já não sei nem se eu tenho que falar a nomenclatura do negócio. Porque provavelmente... É... Já nem se fala mais a nomenclatura do rolê, né? Bom, de qualquer forma... Eu queria ter algum boost de dano. Eu não tenho. Eu acho que eu vou queimar esse último boost de Mone que eu tenho. Só vou esperar chegar perto de dropar a vida dele. Porque daí, mano, ó... Se a gente sobe um pouquinho aqui, a gente já vê o falso paraíso. Mas, ó... A gente já já tá chegando. Então... Vamos ralar, mano. Porque tá faltando um pouquinho aí pra gente chegar no último mundo. Olha, eu não sei se isso é muito verdade. Então, nós vamos testar agora. Deixa eu já comprar aqui... Um Ien Super Boost. Que é isso aqui que eu vou precisar. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa. Não. É esse aqui mesmo que a gente vai precisar. Vamos lá. É... Ien Super Boost. Vou comprar. Gastar meu suado dinheirinho. Porque me disseram... Me disseram. Não sei se isso é verdade. Eu tenho um jeitinho de você farmar mais money. Então, pra gente poder farmar esse money, o negócio é o seguinte. Tá? Eu, primeiro, tenho que vir aqui em configuração e ativar o Auto Cell, né? Então, vamos ativar tudo. Vamos deixar... Só vou... Será que até o Mítico vende? Hum... Cara, aí eu já não sei. Ou será... O secreto deixa, né? Isso aí é certeza. Agora, os Míticos, será que vende? Eu acho que tem que vender os Míticos. Porque daí os Míticos dá mais dinheiro, né? E também eu não vou usar eles. Então, tipo assim... É aquele negócio. Não vale a pena. Então, eu vou deixar só os Secretos ali. E aí, o que tem que fazer? Eu tenho que vir aqui e ativar o Ien Super Boost. O Shine Poção aqui. E esse Super Look Boost. E agora é Vapo, mano. Deixa eu só vir aqui na onde que gira. E colocar o R Max. E vamos abrir tudo aqui. E vamos lá ver o que veio. Ih, não dá pra usar o R Max de novo? Cara, eu tô com 297 zilhões. Não sei se a conta bateu. Tá, vamos lá de novo. Tá, abrir. Tá, veio um Shy. Caramba! Olha o meu Money! Olha o meu Money! Tá, será que eu posso rodar, tipo, automático? Ou tem que ser sempre no Max? Eu acho que tem que ser sempre no Max, né? O problema é que tem Skull Down chato. Cara, pera. Eu acho que tem como comprar pra tirar Skull Down, né? Pular animação, passivo. Eu acho que é esse aqui, ó. Ah, mas é 400 pila. Tá, vamos lá. Tá, já tô... Mano, o negócio tá subindo demais, mano. O negócio tá subindo muito. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui os meus personagens. E vou... Fuzível todos esses aqui. Ok. Beleza. Tá. Vamos lá. R Max de novo. Pera, como eu não... Como eu não tenho insufici... Ah, tá. É que agora eu tenho... Meia! Meia! Agora eu não tenho Money, porque eu liberei tudo, cara. Será que se eu girar normal assim, eu ganho mais dinheiro? Tá, aí eu junto um milhão. É, é isso aí, essa é a ideia. Junto um milhão. Era por isso que eu não tava indo. Tipo, minha mochila tava cheia. Cara, toda vez que eu giro, eu ganho dinheiro, cara. Isso aqui é bizarro. Tipo, eu tô vendendo os personagens, né? Mas eu tô ganhando dinheiro. Isso aqui é um jeito de, por exemplo... É... Eu acho que farma secreto mais fácil assim, né, mano? Vamos abrir aqui. E ó... 3.9! Meu Deus do céu, mano! Caramba, é muito Money! Mas eu acho que tem que ser essa combinação. Porque se não tiver essas três poções aqui, meu amigo... Tu não consegue, não. Cara, será que vale a pena eu passar de mundo? Ou eu fico nesse aqui girando? Agora eu tô até na dúvida, mano. Vou abrir pelo menos o portão aqui? Aí eu não sei. Se eu passo ou se eu fico aqui. Vamos lá. Gira de novo. Falta dois segundos. Mano, toda vez, tipo, se eu ficar girando, eu vou... Tá, eu vou passar. Porque daí é melhor, né? Tem... 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 Mano, eu tô até nervoso, tá? Quatro milhões pra passar pro próximo. Mano, eu vou passar pro próximo. Uma caixa misteriosa ou passa pro próximo? Passa pro próximo. Não, pera. Dois reais. Ah, enfim. Vocês entenderam. Vamos lá. R. Tá. E aqui, aí, aqui... Aí, aqui... O bolso do pai não aguenta, né? O bolso do pai não aguenta. Pera aí. Deixa eu voltar. Que também não é assim, né? Vamos voltar, né? Deveria... Eu deveria ter gastado meu dinheiro. Quer ver que eu não vou conseguir abrir? Ah, aqui eu consigo abrir. Ah, nossa, mano. Dez milhões. Eu ganhei 23! 23 Shine Legendary! Só que eu vendi tudo. É o capitalismo. Mano... Vamos lá. Vai, de novo. Nossa, eu consegui dois Shine Mythical. Cara, no meu... Tá, agora eu acho que eu posso passar pro próximo mundo, porque eu lembro que tinha 15 milhões. E daí eu posso pegar isso aqui. Tá, vamos lá. Mano, quanto que eu vou farmar nessa brincadeira? Se eu tô com 15, eu vou gastar 15? Eu vou, tipo, ir pra 40? 58! 58! Eita, pexigueira! Tá, então tá bom. Tá bom, vou abrir aqui o próximo mundo. Será que eu posso abrir, mano? Não, eu vou pro último lugar, cara. Mano! Em breve... Tá, eu tô no último... Pera! Eu cheguei no último mundo, né? Esse aqui é o último mundo, né? Esse aqui é o último mundo. Pera, deixa eu girar aqui. 46 milhões eu posso abrir. Tá, só que agora, como eu não sou uma pessoa... Pera, como eu não sou alguém bobinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uns míticos pro meu time, né, mano? Ai, cara. Eu não tô emocionado. Pera, o único que eu não quero vender é o mítico coisadinho, ó. R-Max. Cara, deixa eu ver. Veio um pro meu time, né? Aqui, mano. 6,6 milhões, cara. Eu nem acredito. Eu vou deixar a roletana assim enquanto vem o money ali. Cara, só vem brilhante. Tipo, essa poção só faz vir brilhante, mano? Na minha época não existia isso aqui não, mano. Isso aqui é hack? Isso aqui é hack? Nossa, olha os míticos aqui vindo seco. Unequipe A e equipe Beste. Tá, eu tenho que pegar mais 5 pra conseguir o que eu preciso. Tá, vamos parar aqui. Daí a gente já vai pro Max. Tá, veio um. Veio um. Tá, unequipe, equipe. Nossa, mano. Eu vou fazer só com os cabeças raspadas aqui, mano. Eu ia falar que eram os cabeças brancas, mas só os cabeças raspadas. Mano, e olha meu money. Não, meu money, tipo, já diz tudo. Quantos cabeças... Veio 3. God, veio 3. Unequipe, equipe Beste. Pronto. Só vai ficar faltando um. Eu tenho que aproveitar o tempo desse boost aqui. E ver se eu consigo formar um secreto, mano. Ficar girando infinito isso aqui. Cara, eu não ia fazer isso aqui, mas eu tô tão louco agora que eu vou comprar isso daqui. Que eu acho que isso daqui vai fazer com que, tipo, é o coisa mais rápido, né, mano? Então, vambora. Vambora. Vai. Eu tô com pressa agora. Vamos. Essa vez só lendário. Só porque eu coloquei o negócio pra ser mais rápido, agora eu só vou ter azar, cara. Nossa, eu tô com um X de money. Tá vendo? Pra você que não me queria ontem, que eu era o Zé Ruela, não venha me querer agora também não, tá? Toma, segura eu. Só mítico bolado. Vou colocar tudo pra vender, porque agora eu não preciso pegar outro. Vendo automática, deixa aqui. Eu só quero o secretinho. Eu sei que não vai vir secreto, porque eu não tenho essa chance. Essa sorte. E vou roletar aqui o máximo que der, mano. E ver se vem um secreto pra nós, né, mano? Porque nós também é fim de Deus. Tchau, tchau.